Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre Acid. Antes de começarmos, não se esqueça de assinar o canal, dar um like no vídeo e me seguir lá no Instagram, arroba Giordani. Acid consiste no acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. A principal causa de acid é a cirrose e a acid é a principal complicação da cirrose. Até 50% dos pacientes com cirrose evoluem com acite em um acompanhamento de 10 anos. No diagnóstico, os pacientes com acite podem se apresentar sem sintomas, principalmente quando apresentam acite de pequeno volume. Os sintomáticos podem apresentar distensão abdominal, dor abdominal, saciedade precoce. Quando temos uma acite tensa, volumosa, podemos ter dispneia. Os pacientes também podem apresentar ganho de peso. A acite pode ser classificada em grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1, quando temos uma acite leve, detectada apenas na ultrassonografia. No grau 2, temos uma distensão moderada e simétrica. E no grau 3, temos a acite volumosa com acentuada distensão abdominal. Ao exame físico, nós podemos ter alguns achados que indicam a presença de acite. O achado ao exame físico mais sensível e específico para o diagnóstico de acite é a Massi-6 móvel. A Massi-6 móvel tem uma acessibilidade de 83% e uma especificidade 56% para o diagnóstico de acite. Trata-se do melhor método para o diagnóstico dessa complicação. A Massi-6 móvel já está presente quando temos mais de 1.500 ml de líquido acítico. Outra achada ao exame físico, que indica a presença de acite, é o semicírculo de escoda. O paciente fica em decúbito dorsal e o líquido ele é desviado para o flanco. E nós temos então a formação de um semicírculo. Nessa região teremos timpanismo, a percussão, e na região mais periférica teremos Massi-6, a percussão. O semicírculo de escoda vai estar presente quando temos mais de 5 litros de líquido acítico. E o outro sinal que podemos ter ao exame físico é o sinal de piparote. O paciente vai ficar em decúbito, nós vamos colocar a região palmar em um dos flancos e no outro flanco a gente vai dar um piparote, um peteleco. E a onda de líquido vai se encaminhar até a região palmar que está no outro flanco. Então nós vamos sentir essa onda de líquido. O sinal de piparote, ele está presente quando temos mais de 5 litros de líquido acítico. Então o primeiro achado ao exame físico que aparece é a Massi-6 móvel, que já está presente quando temos mais de 1.500 ml de líquido acítico. Diante de um paciente com acite, devemos sempre fazer uma paracentese para coleta de líquido acítico, para que possamos analisar esse líquido acítico, até mesmo para fazer o diagnóstico etiológico da acite. A paracentese é um procedimento simples, realizado à beira do leito, onde o paciente vai ficar em decúbito dorsal. Nós vamos fazer anestesia, asepsia antes da punção e para a punção nós vamos traçar uma linha da espinha ilíaca ao umbigo à esquerda. Nós dividimos essa linha em três partes e vamos funcionar na junção do terço médio com o terço inferior dessa linha. Então tracei uma linha da espinha ilíaca até o umbigo, dividi essa linha em três e vou funcionar na junção do terço médio com o terço inferior dessa linha espinha ilíaca e umbigo. As principais indicações da paracentese são o primeiro episódio de acite, então o indivíduo que até então não tinha acite e apareceu com acite, nós devemos coletar a amostra de líquido acítico para análise. Toda a hospitalização indicação de pacientes com acite, também é indicação. Pacientes com acite que evoluem com piora clínica, ou seja, com febre, dor abdominal, alteração do nível de consciência, hipotensão, isso pode indicar, por exemplo, que o indivíduo tem uma peritonite bacteriana espontânea, uma infecção do líquido acítico. Indivíduos com alterações laboratoriais que indicam infecção, como leucocitose, acidose, insuficiência renal. E vamos também fazer uma análise do líquido acítico, uma paracentese em indivíduos com acite e hemorragia digestiva, principalmente cirróticos com acite, que evoluem com hemorragia digestiva, principalmente por ruptura de varizes de esôfago. A gente sabe que após hemorragia a hemorragia por ruptura de varizes de esôfago, o indivíduo tem o maior risco de evoluir com peritonite bacteriana espontânea. Tanto é que nós vamos coletar uma amostra de líquido acítico e fazer proflaxia primária da peritonite bacteriana espontânea. As contraindicações à paracentese são, lembrando, contraindicações relativas. coagulação intravascular disseminada, fibrinólise primária, distensão abdominal importante e cicatriz no local da punção. Essas são as principais contraindicações à realização da paracentese. Vamos então agora fazer uma questão que foi cobrada na prova de residência da Unesc do ano de 2019. Qual o método mais rápido e eficaz na determinação da etiologia da acite? Para avaliação da etiologia da acite, o método mais eficaz é coleta de líquido acítico. Análise do líquido acítico. E para que você colete esse líquido acítico, nós devemos fazer a paracentese. E por isso, alternativa correta, alternativa C, nós devemos sempre fazer a paracentese com análise do líquido acítico para investigar a etiologia da acite. Diante de um paciente com acite, nós devemos fazer algumas dosagens no líquido acítico e também algumas dosagens céricas para poder investigar a etiologia desse líquido acítico. Então, quais são os exames que nós podemos pedir para esses indivíduos? Exames feitos no sangue, proteínas totais e frações, sempre dosar albumina. Lembrar que para a gente avaliar a função hepática, nós vamos pedir albumina e tempo de protromina. Aquele indivíduo que evoluiu com cirrose, com insuficiência hepática, nesses casos, o fígado perde a capacidade de produzir albumina e ele tem hipoalbuminemia. Na cirrose, na insuficiência hepática, o fígado perde a capacidade de produzir fatores de coagulação e o indivíduo evolui com uma coagulopatia com alargamento do tempo de protromina. Então, em um indivíduo com acite, é interessante a gente avaliar a função hepática, já que a cirrose é a principal causa de acite. Tempo de protromina para avaliar a função hepática, avaliar, fazer um hepatograma, bilirrubina total e frações, AST e ALT, gama-GT e fosfatase alcalina, são exames para a gente investigar as hepatopatias. Ureia e creatinina, já que a insuficiência renal, a síndrome nefrótica, podem causar acite. Amilase e lipase, já que a pancreatite, tanto aguda como crônica, podem causar acite. TSH-T4 livre, já que o hipotireoidismo é uma causa de acite. Podemos fazer a dosagem de alguns marcadores tumorais, hemograma, glicose, DHL, lipidograma e BNP, quando suspeitamos de insuficiência cardíaca como causa da acite. No líquido acítico, é interessante avaliar a macroscopia do líquido, avaliar a proteína total, os níveis de albumina no líquido acítico, glicose no líquido acítico, DHL, amilase. Podemos fazer a dosagem de marcadores tumorais, o ADA, que é o marcador principal da tuberculose peritonial. Triglicerídeo, o triglicerídeo está aumentado na acite quilosa, podemos encontrar níveis maiores que mil miligramas de decilitros na acite quilosa. Bilirrubina, podemos fazer a bacterioscopia, citologia e cultura. Todas essas análises são importantes para a gente investigar indivíduos com acite. Diante de todo paciente com acite, nós devemos calcular o gaza, que é o gradiente de albumina soracite. O gaza é essencial para a investigação etiológica da acite. Como é que nós calculamos o gaza? Subtraindo o valor da albumina cérica pelo valor da albumina do líquido acítico. Repetindo, nós vamos calcular o gaza subtraindo o valor da albumina cérica pelo valor da albumina do líquido acítico. Um valor de gaza maior ou igual a 1,1 indica que a acite é causada por hipertensão portal, como ocorre na cirrose, por exemplo. Se nós temos um gaza menor que 1,1, a acite não é causada por hipertensão portal. Como exemplo, podemos citar a acite da carcinomatose peritonial, a acite da tuberculose peritonial. Aqui, então, nós temos exemplos de acite com gaza maior ou igual a 1,1, ou seja, acite por hipertensão portal. Então, nós temos a cirrose, como a principal causa, hepatite alcoólica e causas cardíacas, como insuficiência cardíaca e hipericardite constritiva, síndrome de Badiqiari, metástases hepáticas, trombose da veia porta, fibrose portal idiopática e hipotiroidismo. Essas são causas de acite por hipertensão portal com gaza maior ou igual a 1,1. Ah, mas a metástase é um tumor, então não seria um gaza menor que 1,1. Na metástase, nós temos, no caso, nas metástases hepáticas, essas metástases, elas comprimem os vasos intrahepáticos, aumentando a resistência vascular intrahepática. Esse aumento da pressão dos vasos intrahepáticos é transmitido ao sistema porta e, com isso, nós temos hipertensão portal. Como exemplos de acite com gaza menor que 1,1, ou seja, acite que não é causada por hipertensão portal, nós temos a carcinomatose peritonial, a tuberculose, a acite pancreática, a acite biliar, a serosites, que ocorrem nas doenças reumáticas, e a síndrome nefrótica. Temos, então, aqui exemplos de acite com gaza menor que 1,1. Essa questão, então, da UFRJ 2015, o gradiente de acite para a albumina no soro, o gaza, menor que 1,1, sugere o diagnóstico de cirrose hepática, o gaza é maior que 1,1, ou seja, causado, nós temos uma hipertensão portal. Pericardite constritiva, nós temos congestão hepática, hipertensão portal, com gaza maior que 1,1. E na síndrome de Budkiari, nós temos obstrução nos vasos de saída do fígado. Temos um gaza, então, maior ou igual a 1,1, pois a acite é causada por hipertensão portal. Na carcinomatose peritonial, nós temos um gaza menor que 1,1, já que a acite, ela não é causada por hipertensão portal. Por isso, a alternativa B correta. Outra questão agora do sistema de saúde de Goiás, do ano 2021. Considerando o diagnóstico de acite, o achado de gaza maior ou igual a 1,1 é detectado em casos de cirrose hepática, gaza maior ou igual a 1,1, já que temos acite por hipertensão portal. Carcinomatose, gaza menor que 1,1. Tuberculose, menor que 1,1. E nas colagenoses, nas cerosites, gaza menor que 1,1. Por isso, a alternativa correta, alternativa A, na cirrose, nós temos gaza maior ou igual a 1,1. Em indivíduos com acite, a ultrassonografia pode ser muito importante. É, geralmente, o exame de primeira escolha para avaliação de indivíduos com acite. A ultrassonografia, ela pode identificar pequenas quantidades de líquido acítico, pode avaliar se esse líquido acítico está livre ou em esse estado. A ultrassonografia avalia o pareicmo hepático, pode dar, então, indícios de que aquele indivíduo, ele tem uma hepatopatia crônica, uma cirrose, avalia a presença de massas abdominais, avalia o pâncreas e pode também avaliar achados típicos da hipertensão portal. Vamos falar, então, agora das principais causas de acite. Cirrose é a principal causa de acite. Quais são os achados típicos do líquido acítico de um indivíduo com cirrose? Na macroscopia, nós vamos encontrar um líquido acítico claro, transparente ou amarelado. Podemos ter também um líquido acítico quiloso, que é aquele líquido acítico leitoso, rico em triglicerídeo. O gás, como a acite é causada por hipertensão portal, nós vamos ter um gás maior ou igual a 1,1. A proteína total no líquido acítico é menor que 2,5. Então, na cirrose, nós temos fibrose do fígado. Essa fibrose, ela causa obstrução dos sinusoides hepáticos. Então, essa proteína que está dentro do sinusoide, ela não consegue passar para a cavidade abdominal e, por isso, nós temos uma proteína do líquido acítico menor que 2,5. Glicose acompanha os níveis de glicose do soro e o DHL tem um valor menor que o DHL do soro. O DHL, ele é uma molécula muito grande, então ela não consegue passar do vaso para a cavidade peritonial. Então, quando temos um DHL aumentado na cavidade peritonial, no líquido acítico, isso indica que esse DHL está sendo produzido no próprio, na própria cavidade abdominal. Então, nós temos provavelmente um processo infeccioso, pode ser uma tuberculose, uma peritonite bacteriana secundária ou uma carcinomatose. Nesses casos, nós podemos ter DHL aumentado. Num paciente com acite secundária cirrose, os seguintes achados podem ser observados no estudo do líquido acítico, exceto gradiente de albumina soracite, gasa maior que 1,1, correto. É causado por hipertensão portal, então nós temos um gasa maior ou igual a 1,1. Níveis elevados de CA-125. O CA-125, ele pode estar aumentado no líquido acítico em acites de qualquer etiologia. Ou seja, o CA-125 pode estar aumentado no líquido acítico independente da causa da acite. Então, não é um marcador específico, por exemplo, de um tumor. Líquido hemático pode ser encontrado. Níveis elevados de amilase. Então, a amilase está aumentada no líquido acítico quando temos um acite de etiologia pancreática ou numa pancreatite aguda e até mesmo numa pancreatite crônica. Então, a alternativa correta, alternativa D, esse achado de aumento da amilase não ocorre na acite da cirrose. A segunda principal causa de acite é a acite neoplásica, respondendo por 10% dos casos. Os tumores mais comuns que causam acite, ovário, mama, cólon, pulmão, pâncreas e hepatocarcinoma, câncer de fígado. Vamos, então, mostrar as principais características do líquido acítico de uma acite neoplásica. Na macroscopia, podemos ter um líquido hemorrágico, amarelado e quiloso. Sempre que você tem um líquido acítico hemorrágico, você vai pensar sempre na acite neoplásica ou na acite por tuberculose peritoneal. O gaza é menor que 1,1 e maior que 1,1 quando temos metástase hepática. Como eu já comentei, a metástase comprime o vaso e causa hipertensão portal. Quando você tem carcinomatose peritoneal, nesses casos, o gaza é menor que 1,1. DHL, do líquido acítico, maior que o DHL cérico. Esse DHL está sendo produzido na cavidade peritoneal. Celularidade, teremos aumento das células, mais que 500 células, mais de 500 leucostos, com predomínio de linfócitos. Isso é importante. Assim como na tuberculose peritoneal, nós temos aumento da celularidade às custas, com predomínio de mononucleares, com predomínio de linfócitos. A citologia oncótica, ela é positiva quando há carcinomatose peritoneal e é negativa em outras condições, como nas metástases hepáticas, no hepatocarcinoma com cirrose e na obstrução linfática. Cultura negativa, só vamos ter cultura positiva quando tem infecção do líquido acítico. E a glicose, ela pode estar com valores próximos à glicose cérica, mas também pode estar reduzida nesses casos. Tuberculose peritoneal é a terceira causa de acite no Brasil. As principais características da acite por tuberculose, na macroscopia, um líquido hemorrágico amarelado ou quiloso. O gás é menor que 1,1, já que a acite não é causada por hipertensão portal. Proteína alta, proteína do líquido acítico, essa proteína ela está sendo produzida por um processo inflamatório lá na cavidade peritoneal e por isso a proteína do líquido acítico é maior que 2,5. O ADA, então quando você suspeita de uma peritonite, uma tuberculose peritoneal, é sempre interessante avaliar o ADA, que é um marcador que indica tuberculose peritoneal. Importante ressaltar que em indivíduos com cirrose, o ADA perde um pouco da sua sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de tuberculose peritoneal. Celularidade, então nós teremos aumento dos leucócitos, que vão se encontrar em torno de 150 a 4.000 e também temos predomínio de mononucleares, principalmente de linfócitos. A bacterioscopia está positiva em 2% dos casos e a cultura pode estar positiva em até 50% dos casos. Outra causa de acite, pancreatite, tanto pancreatite aguda como pancreatite crônica. Qual é o principal marcador da acite por pancreatite, da acite pancreática? É o aumento da amilase, que podemos encontrar mais de 1.000 unidades por litro de amilase no líquido acítico. Nesses casos, a acite não é causada por hipertensão portal, então temos um gás menor que 1,1 e uma proteína do líquido acítico aumentada, maior que 2,5 e comumente maior que 3 gramas por decilitro. Uma outra causa de acite é a síndrome de Budchiari. O que é a síndrome de Budchiari? Nesses casos, nós temos uma obstrução nos vasos de saída do fígado. Temos, por exemplo, uma trombose, uma compressão extrínseca das veias hepáticas. Com isso, nós temos um aumento da resistência vascular intrahepática, aumento da pressão nos vasos intrahepáticos. Esse aumento da pressão é transmitido ao sistema porta e, por isso, nós temos hipertensão portal, acite por hipertensão portal, acite com gás maior ou igual a 1,1. Nesses casos, a proteína total do líquido acítico é maior que 2,5. Por quê? Nós temos um aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos intrahepáticos no sistema porta. Com isso, esse vaso, aumento da pressão hidrostática, nós temos perda de volume para o terceiro espaço. E como os sinusoides estão preservados, nesses casos, a proteína consegue sair de dentro do vaso e chegar na cavidade peritoneal. Em uma paciente internada para investigação de acite, obtivemos os seguintes resultados. Albumina cérica 3,9, albumina do líquido acítico 2,6. Então, vamos calcular o gás, que é igual a 3,9 menos 2,6, resultado 1,3, ou seja, gás maior ou igual a 1,1, temos então acite por hipertensão portal. Carcinomatose peritoneal, temos gás menor que 1,1, tuberculose peritoneal também, acite quilosa também, pancreatite também, todos esses casos, gás menor que 1,1. A única alternativa onde nós temos gás maior ou igual a 1,1, ou seja, acite por hipertensão portal é na síndrome de Bandkiar e, por isso, a alternativa correta, alternativa C. A citquilosa. A citquilosa, ela ocorre quando temos algum comprometimento dos vasos linfáticos, alguma deformidade, alguma lesão ou obstrução desses vasos linfáticos, ou seja, quando temos anormalidade dos vasos linfáticos. A principal causa de a citquilosa são as neoplasias, com destaque para o linfoma. Isso já foi cobrado nas provas de residência médica. Então, a principal causa de a citquilosa, neoplasias, com destaque para o linfoma. Podemos encontrar a citquilosa na cirrose e na citneoplásica. Como eu comentei, a principal neoplasia que causa a citquilosa é o linfoma e responde por 30% a 50% dos casos de citquilosa. Nesses casos, então, temos a cit com aspecto leitoso, com gás menor que 1,1, com aumento da proteína no líquido acítico, e a grande característica, aumento do triglicerídeo, que geralmente encontra-se maior que 200mg por decilitro e comumente ultrapassa 1.000mg por decilitro. Podemos ter aumento da celularidade, com predomínio de linfócitos. O DHL vai se encontrar entre 100 e 200 unidades por litro. Citologia pode ser positiva nas malignidades, a glicose menor que 100, e a melase, ela vai estar aumentada quando temos pancreatite aguda ou crônica. Lembrar, a citquilosa, aumento dos triglicerídeos. Com relação à cit, é correto afirmar. Triglicerídeos no líquido acítico acima de 1.000 é altamente sugestivo de alcitquilosa? Alternativa correta. Um gás menor que 1,1 é altamente sugestivo de hipertensão portal? Na hipertensão portal, nós temos gás maior ou igual a 1,1. Uma contagem de polimorfonucleares menor que 250 é altamente sugestivo de peritonite bacteriana espontânea? Ao contrário, o achado de uma contagem de polimorfonucleares maior ou igual a 250 por milímetro cúbico de líquido acítico com cultura monobacteriana define a peritonite bacteriana espontânea, e por isso a alternativa incorreta. A cultura do líquido acítico, na avaliação da peritonite bacteriana, tem sensibilidade de superior a 95%, não chega a tanto, não chega a 95%, e por isso essa alternativa também está incorreta, alternativa correta, alternativa A, na acitquilosa, lembrar sempre do aumento do triglicerídeo no líquido acítico. A acitquilosa é o acúmulo de líquido leitoso rico em triglicerídeo na cavidade peritonial. A causa mais comum, como eu já comentei, são as neoplasias, com destaque para o linfoma, que responde por 30% a 50% dos casos de acitquilosa por neoplasia. Vou falar então agora um pouco do tratamento da acite. É muito importante tratar a doença de base. Principalmente aquele indivíduo que tem, por exemplo, uma acite por tuberculose, uma acite neoplásica. Evitar medicamentos como os anti-inflamatórios, principalmente pelo risco de evolução para insuficiência renal. E evitar hipotensão, a gente tem que ter cuidado com anti-hipertensivos nesses pacientes. Geralmente são pacientes com cirrose, são mal distribuídos, com uma hipovolemia relativa, então eles têm redução do volume intravascular efetivo, hipoperfusão periférica. Então qualquer hipotensão você faz isquemia renal e insuficiência renal. E isso também serve para os anti-inflamatórios. Paciente com cirrose, redução do volume intravascular efetivo, hipoperfusão periférica. Se você dá um anti-inflamatório, você faz uma insuficiência renal nesse paciente. Vou falar agora um pouco do tratamento da acite do paciente com cirrose. Ele deve evitar o consumo de álcool. O repouso é importante para fazer uma redistribuição desse líquido corporal. Ele deve ser orientado a consumir menos de 2 gramas de sódio por dia. Isso é importante. É um dos pilares do tratamento. Nós podemos usar diuréticos. A espironolactona é o diurético de primeira escolha para o tratamento da acite. Se você for ter que escolher um diurético, você vai escolher a espironolactona. Ela pode ser usada isoladamente ou em associação à furosemida. Nós não devemos utilizar a furosemida isoladamente. A furosemida só vai ser utilizada em associação à espironolactona. Quando a gente associa os dois diuréticos, nós devemos sempre respeitar a relação de 100 miligramas de espironolactona para 40 de furosemida. 200 para 80, 300 para 120 e 400 para 160 miligramas. A furosemida não deve ser usada isoladamente, como eu já comentei. Ela pode precipitar, por exemplo, o aparecimento de uma encéfalopatia hepática. Pode causar uma desidratação, uma hipovolemia no paciente, predispor o aparecimento da síndrome hepato-renal no paciente com cirrose. E a furosemida não deve ser utilizada por via intravenosa nesses pacientes, pois isso aumenta o risco desse paciente evoluir com insuficiência renal. Nós podemos também fazer paracenteses terapêuticas, principalmente quando o paciente tem acites tensas, acites volumosas. Importante lembrar que quando retiramos mais de 5 litros de líquido acítico, na paracenteses terapêuticas nós podemos às vezes tirar 15 litros. Mas quando retiramos mais de 5 litros, nós devemos repor a albumina para diminuir o risco do paciente evoluir com insuficiência renal. Devemos repor de 6 a 8 gramas de albumina por cada litro de líquido acítico retirado. Restrição hídrica só está indicada em pacientes com hiponatremia, com sódio menor que 120, menor que 125 miliequivalente por litro. Nesses casos, o paciente é orientado a consumir menos de 1 litro, menos de 1,5 litro de líquido por dia. Então, questão aqui de 2017. Na abordagem farmacológica de primeira escolha da acite, do hepatopatocrônico, deve ser considerada. Então, espironactona, espironactona com furosemida ou furosemida. Então, a medicação de primeira escolha, o diurético de primeira escolha, espironactona, e, por isso, a alternativa correta, a alternativa A. Temos aqui um paciente cirrótico, 56 anos, que procurou atendimento por uma descompensação da acite e tem ainda edema de membros inferiores. Não tem sinais de encefalopatia. E na análise do líquido acítico, mostrou 56 polimorfos nucleares, ou seja, ele não tem peritonite bacteriana espontânea. O gás é de 1,8, ou seja, ele tem um gás por hipertensão portal, gás por, provavelmente, pela própria cirrose que ele tem. Ele está em uso de furosemida 80mg e espironactona de 100mg. Tem função renal normal. O que seria a melhor conduta? Como eu comentei, a gente deve sempre usar a relação de 100mg de espironactona para 40 de furosemida, 200 para 80, 300 de espironactona para 120 de furosemida e 400 de espironactona para 160mg de furosemida. Esse paciente, ele está usando 80 de furosemida para 100 de espironactona. Então, nós devemos aumentar a dose da espironactona e, por isso, a alternativa correta, a alternativa B. Como é que a gente avalia o tratamento? Nós consideramos um tratamento eficaz quando o paciente sem edema perde de 300 a 500g por dia de peso. Então, o paciente deve ser pesado todos os dias. E aquele indivíduo com edema, o tratamento de sucesso é aquele que ele perde de 800 a 1.000g de peso por dia. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a CIT. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.